E aí galera, é Dibu, então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, temos a criação da guild, certo? Então o bonde do projeto foi criado, tá? Temos também aí finalização da toa, fechamos a toa normal, temos transcendental pra poder abrir e eu vou passar todo um resumo certinho pra vocês. Criamos grupo do bonde do projeto, certo? Muita gente mandou ali invite pra guild, cara, muito mais do que eu imaginava. Então a princípio foi um sucesso aí, certo? Muita gente também mandou um invite de amizade, mas não tem como, tá rapaziada? A guild são só 30 e pra amigos são só 50, então infelizmente eu não consigo aceitar todos, mas vou falar com vocês aqui tudo sobre a guild e tudo um resumo, meio que um resumo, uma lei do que a gente tá fazendo. Tranquilo? Eu sou o Baudon, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quando eu falei pra vocês, tínhamos aqui a finalização da torre normal, certo? É bem tranquilo de se finalizar à toa, tá? Não tem muita complicação. Como fazia parte ali de uma das missões, tá? Aqui do intermediário, a gente acabou finalizando e pegando o transcendental e a gente vai finalizar o vídeo abrindo o transcendental, certo? Vamos dar uma revisada aqui certinho pra ver como é que tá andando. Deixa eu começar já, aproveita e dê seu like, se inscreve no canal e não for inscrito, deixe nos comentários o que você tá achando aí do projeto, o que você achou da iniciativa da guild e do grupo e tudo mais, tá, pessoal? Peço desculpa aí a todos que não consegui aceitar na guild, tá? Também o pessoal da guild mesmo, obviamente foi em conjunto ali com decisões minhas e com deles, que entramos em um consenso pro pessoal abaixo de 50 dias poder entrar na guild. Acima disso, infelizmente, eu tive que colocar um pessoal pra fora. Não era do meu querer, tá? Mas aí também vamos deixar tudo mais certinho, né? Pois é, você disse... Não, realmente ali a iniciativa começou uma coisa, mas a gente vai tentando melhorar e mudando algumas coisas, infelizmente, e isso foi o ponto que a gente chegou, tá, rapaziada? Então, abaixo dos 50 dias, estamos aceitando na guild, tá? Pessoal, até o momento tá empenhado, eu sei que vai sair gente, eu sei que gente vai parar, eu sei de tudo isso, tá, rapaziada? Rapaziada, mas até o momento tem muita gente empenhada, o pessoal tá se ajudando e isso é legal, tá? Você quer a gente nas redes sociais, não sei se eu já falei, link do projeto sempre aqui abaixo, pra você que tá querendo dar aquele up a mais na sua conta, certo? Então aí, rapaziada, vocês podem ver aqui, ó, acabou de pegar na 5 a hack, e aí, rapaziada, tá realmente se ajudando, abrindo um SD pra ajudar o pessoal e tudo mais, tá? Dando dicas, estamos aqui com 4 vagas, vou analisar o pessoal aqui que mandou, tá? Que tem a barra de 50 dias, isso foi justamente o pessoal que eu tive que tirar, mas aqui todo mundo certinho, tá? Todo mundo aí abaixo dos 50 dias pra evoluir, que é justamente o intuito da guild em si, evoluir junto e eu já até coloquei aqui, certo? Então se evoluir junto, as contas baixam de 50 dias. Aqui também eu já aceitei todo o pessoal aí que mandou, tá? Mas lembrando que, em relação a amigos, 3 dias que você ficar off, eu vou lhe tirar dos amigos, e em relação a guild, 2 dias que você ficar off, eu vou lhe retirar da guild. Um dia não, porque um dia pode acontecer com qualquer pessoa, mas 2 dias eu acredito que já é um pouco de falta de comprometimento, e isso realmente é uma das regras também, certo, rapaziada? Então, sucesso sim, bonde do projeto, sucesso aí, o novo projeto, acredito que vamos ficar com o projeto Bruiser mesmo. O brother deu até uma ideia, me esqueci qual foi o nome dele aí, que pra colocar o projeto Deva, que seria em homenagem ao Deva Jara, certo? E não sei que outra coisinha, ele falou também, mas eu gostei da ideia, e vou ver realmente pra que lado eu vou em relação a isso, tá? Mas são ideias boas em relação aqui, à toa, certo? Toa é simples de você montar um time, tá? Esse time aqui você consegue fechar à toa, foi no alto, certo? Eu fiz o 100 no alto com esse time aqui, tá? Não tem nenhuma runa dos dias, eu não farmei nenhuma dos runas dos dias ainda, basicamente foi com as runas que o jogo mesmo tá dando. Todo dia, nesse evento aqui, eu estou pegando as runas válidas. Todo dia eu pego runas válidas aqui, certo rapaziada? É, sem mudar nada, sempre 4 runas válidas, são runas azuis, certo? Porém que acaba ajudando realmente em runas legais. Então se você montar esse time aqui, você fecha à sua toa, tranquilo, mas é tranquilo mesmo, certo? O Tyron eu peguei nesse evento aqui, para que todo mundo que está começando tenha esse evento aqui, tá? Cadê, hein? Eu acho que já sumiu daqui porque eu finalizei ele, né? Eu acho que é isso, é isso mesmo. É o eventozinho que tem aqui, tá rapaziada? Ele tem aqui, você que está começando a jogar, ele aparece aqui para você, e aí você vai poder escolher um NAT4 da sua escolha. E justamente eu peguei o Tyron, certo? O que me ajuda muito, a mim não, né? Estou de jogador para fazer um ator, por exemplo, certo? O VD Rally eu peguei de evento também. A Loren é só abrir SD. Então onde tem mais SD é esse canal aqui, caso você não saiba. 1050, onde vai, você vai conseguir pegar aí uma Loren. Ou se você estiver fazendo parte aqui do clube do projeto, é só pedir que a gente está ajudando. Hoje mesmo abrir uma SD da Loren aí para o brother poder fazer, tá? A Fran também é de eventozinho, então você vai pegar Free. E o Veromos foi a fusão que a gente fez, tá? Vocês podem ver aqui, ó, aparecendo bastante aí paradas. Agora cada membro pode abrir três SD, que facilitou um pouco mais, né? Então aí, para fazer a tua, não tem segredo, esse time aqui você faz. E são mobs totalmente, totalmente farmáveis e possíveis de se pegar, certo? E o skill up, Jeff? Tyron não tem skill up, Veromos não tem skill up, ela não tem skill up. VD Rally tem, porque eu fui colocando conforme eu fui abrindo ali, tanto o caminho do invocador quanto no evento, tá? Então eu decidi colocar no VD Rally. Não queria gastar tempo em fazer os Rally para botar nele, então eu botei nele. A Loren tem, porque a Loren eu fiz várias vezes o SD dela, e aí fui pegando skill up para ela, certo? Então eu deixei ela full também, mas é só, o restante não tem skill up para isso, certo? Não tem, beleza? Timezinho simples que você também vai conseguir fechar. Ah, Jeff, mas eu queria ver as runas. As runas são essas aí, tá? Runas e status dos mobs que eu usei, são esses daí, certo? Também runas aí que você vai ganhar, tá? Nada de segredo também, certo? Tudo ali bem simplesinho, eu diria, certo? Então tá aí, ó. Eram os Divalent Fox e a Fran de Swift Will, certo? Outra coisa que eu fiz também foi pegar uns artefatos para colocar neles. Então você vai lá, faz o nível 1 mesmo, pega artefato cinza, joga nos seus mobs, e foi que isso vai ajudar em relação a melhorar os status deles, beleza? Beleza? Ok, aqui tudo certinho, né? Mostrando aí os mobs que eu finalizei à toa, mostrando os mobs como estão runados para finalizar à toa, certo? A dica dos artefatos, e isso vai fazer você dar um evoluídozinha, tá rapaziada? Muito obrigado aí pelo interesse a todos de ter, de querer participar da guild, de ter entrado na guild. Desculpem aí o pessoal que eu tive que colocar para fora, não era do meu agrado, porém, combinado é combinado. E a maioria preferiu dessa forma, tá? Por isso aí que eu fiz o demais, criei o grupo, se der eu vou deixar o link do grupo aqui abaixo, tá? No WhatsApp e para todo, pô já, o grupo não é da guild, não, não. Vou deixar o grupo aberto para todo mundo que quiser participar do grupo, ficar à vontade e evoluir junto, que esse é o intuito, certo? Em relação também a mobs 6 estrelas, já coloquei mais mobs 6 estrelas, temos aqui agora 4, 9, 10 mobs 6 estrelas, tá? 10 mobs 6 estrelas, já avisando o processo, o futuro, né? A evolução no PvE. Então, no P, a Ling Ling vai ser para, por exemplo, para Fortaleza, o Raok também, pode ser um verde ali no início, depois o tiro, o Cru também, tá? Então já tem um time aqui para fazer Fortaleza, Loren, Fran, todos vão para Fortaleza. Time de toa, normal, a gente consegue fechar. Estou upando agora o Train, que eu peguei, e o Sat, para fazer tua hard, e acaba sendo mais efetivo, mais rápido. Estou upando aqui o Rei Bárbaro de Vento, vou upar ele para poder jogar ele para gigante, um time bem legalzinho que eu usava lá no projeto, provavelmente eu vou copiar e colocar aqui, já que eu não pretendo pegar, testar num evento, e vou gravar um vídeo também sobre a questão desse evento aí, certo, rapaziada? Fiquem tranquilos que a gente vai ter vídeo um pouco sobre cada coisa, tá? Não quero trazer um vídeo de 50 minutos falando ali tudo de uma vez, então vamos dessa forma que eu acho que fica mais fácil de entender, certo? E ela também vai para a raid, certo? Por isso que eu estou upando, já upei a Thalia, vou para ela para a raid, e o rapazão aqui vai ser para a cripta. Eu vou pegar lá o mocegão também no evento, tá? Com as moedinhas, no caso esse daqui, cadê? A moeda antiga, certo? Vou pegar esse mocegão aqui, que vai ajudar a gente tanto para a cripta também, quanto para as beijas, tá? Então aí, passando a visão, um resumo para vocês, certo? E quando a gente está, estamos aí level 35, até no momento eu não estou farmando nada, eu estava upando os mobs, por isso que eu parei aqui o farming, e aí estamos a mil por hora, certo? Estou summonando sim as coisas, pois no começo do jogo, a gente não pode ficar sem summonar, porque é importante nat 4, nat 5 e tudo mais, tá? Principalmente nat 4 e uns skill upzinho que faz diferença, certo? Nesse meio tempo que vocês não viram, eu peguei a Brita, peguei aqui o Slayer, que no caso é o Karnal, pegamos a Sônia e pegamos o John, certo? Esses outros três vocês viram, e provavelmente o nome do projeto será Projeto Bruiser, ou Projeto Deva mesmo, tá? Vou analisar bem, e esses dias a gente já vem com o nome certinho, beleza? Aqui agora vamos summonar para finalizar bem, eu queria summonar 10, mas ainda não tenho como fazer esses 10, então eu vou summonar aqui o LD, o LS e o Transcendental, maravilha? Vamos aqui para o canal 190 e vamos ver o que a gente consegue tirar aí desses pergaminhos. Primeiramente temos aqui o LS e nós temos o Rei Bárbaro, legal, é novo, bacana, certo? No LD, será que a gente brilha? Não brilha, mas pegamos o Minotaro, seria bom se fosse um Xamã, mas ok, e para finalizar bem, vamos aqui de Transcendental e temos agora um Capiroto de Fogo. Coisa horrorosa! Mas aí, rapaziada, não se pode ter tudo o que quer, não é isso? Mas vamos continuar aqui certinho no projetão, vamos dar continuidade, vou guardar esse Capitão aí, né? Deixa o pacariba lá, e vamos continuar upando, e tudo que for mudando, tudo que for upando, tudo que for trazendo, vou upar mais esses dois segundos Awakes dos Caveirinha, do Sat e do Train, e daí eu trago o vídeo que eu falei para vocês, mostrando ali cinco segundos Awakes, o porquê e para quê, os times de cada um, beleza? Então é isso, o vídeozão de hoje, espero que vocês tenham gostado, gostou, não esqueça o seu like, se inscreva no canal e a gente está sempre trazendo esse conteúdo bacana para vocês, e também, muito obrigado pelo apoio e pelo carinho aí para poder estar entrando no bonde do projeto, tá? Aqui de lado sempre a playlist aí, para você não perder nada, o link da jornada sempre aqui abaixo, tamo junto, valeu e... Falou!